Eu oro pra ser como as virgens Que entraram nas voltas com o teu Senhor Vou esperar a sua misericórdia E o retorno disposto que tanto nos amou Eu desejo ser como as cinco Que foram prudentes, Senhor Carregando em mim o azeite Da tua justiça e amor Sei que é muito difícil aqui Te agradar neste mundo de tanto favor Mas eu sei que eu vou conseguir Pelo teu amor Eu desejo entrar nas portas Que estão preparadas pra nós Não no céu Vou lutando com todas as minhas forças Sem deixar a minha lâmpada acesa Se apagar Eu desejo ser como as cinco Que foram prudentes, Senhor Carregando em mim o azeite Da tua justiça e amor Sei que é muito difícil aqui Te agradar neste mundo de tanto labor Mas eu sei que eu vou conseguir Pelo teu amor Eu desejo ser como as cinco Que foram prudentes, Senhor Que foram prudentes, Senhor Carregando em mim o azeite Da tua justiça e amor Da tua justiça e amor Sei que é muito difícil aqui Te agradar neste mundo de tanto labor Mas eu sei que eu vou conseguir Pelo teu amor Te agradar neste mundo de tanto labor Te agradar neste mundo de tanto labor